A UDC, na unidade da Vila A, propôs aos alunos uma produção de artigos científicos. Esse trabalho acontece anualmente nos centros universitários do DC. E na noite da última terça-feira, os projetos foram expostos ao público e aos professores. Os alunos de enfermagem e administração prepararam, junto com a orientação de seus professores, uma série de artigos acadêmicos, que agora estão em exposição, estimulando os alunos à pesquisa e aperfeiçoamento. A acadêmica Rayana explica um pouco para a gente sobre seu tema e como foi fazer sua pesquisa. Foi um aprendizado muito grande. Pesquisas, para poder realizar a pesquisa, então assim, agregou muito para o meu próprio conhecimento, com certeza. De acordo com o excesso de trabalho, as pessoas, com certeza, passaram a consumir mais os alimentos rápidos, que nem sempre são manipulados corretamente. E acaba contaminando as pessoas, que é o aumento dos casos das doenças transmitidas por alimentos. Então, a minha pesquisa é sobre isso, para ver o motivo, como, em que momento a manipulação não está sendo correta, e orientar mais as pessoas sobre isso. Coordenadores e professores do curso mostram a gratificação que é ver seus alunos expondo os artigos e explicam alguns benefícios que traz para os acadêmicos em seus futuros profissionais à exposição. Isso aqui é o resultado de um trabalho que a gente vem cativando os alunos desde o ano passado. Nós estamos na terceira amostra, né? E para nós é muito gratificante ver o trabalho deles, né? Nós começamos lá atrás com 10 trabalhos e hoje na enfermagem chegamos a 44 trabalhos. Só eu orientei 20. Alguns são já fruto de TCC e outros são de trabalhos que foram realizados durante o ano em sala de aula. Isso aqui prepara para que os nossos alunos possam, mais para frente, estar publicando em outros locais, em outros congressos, inclusive em revistas, porque é o comecinho da iniciação científica que é o objetivo principal dessa amostra. É um trabalho que é difícil, mas é muito gratificante. Primeiro porque você leva o aluno a escolher um tema que ele goste, se debruçar, estudar, ler e pesquisar. Por outro lado, você também aprende muito durante esse tema, porque cada artigo aqui exposto é um assunto diferente. Com os meus alunos estou colocando aqui quatro artigos. Todos eles com bases diferentes, com pesquisas diferentes. E que você também acaba aprendendo, é esse continuar aprendendo sempre. Começa todo um trabalho de espírito de equipe, de junção, de conhecimento. Segundo porque você nunca sabe o caminho deles, amanhã podem se tornar pesquisadores. Terceiro porque eles também aprendem a criar metodologias nos trabalhos que eles fazem, sabe? Ter rigor, saber que tem hora para leitura, hora da pesquisa. Então é todo um conjunto sistematizado que vem e que ajuda muito o acadêmico também. E os acadêmicos de administração mencionam que o resultado das pesquisas é devido muito trabalho de casa. No semestre passado, o nosso professor tinha passado alguns temas referentes à vantagem competitiva. Então eu acabei estudando no período das férias e eu achei bem interessante escolher o tema que eu coloquei no meu resumo. Está sendo bem bacana, é uma experiência nova. Assim a gente consegue colocar em prática todo o conhecimento que a gente aprende no curso de administração. E consegue assim assimilar toda a teoria e a prática do conteúdo. Vamos ver como está a previsão do tempo para a fossa. A quinta-feira começa com sol e nevoeiro pela manhã. Durante a tarde o volume de nuvens aumenta deixando o dia nublado, mínima de 10 e máxima de 16 graus. Na sexta-feira o volume de nuvens permanece alto, há nevoeiro no começo da manhã e não há possibilidade de chuva. Mínima de 7 e máxima de 19 graus. O sábado é de sol com algumas nuvens, não há possibilidade de chuva. Mínima de 10 e máxima de 22 graus. As palestras de engenharia mecânica tiveram grandes nomes compondo a mesa de palestrantes na última terça. Além de trazerem experiência para os alunos, os profissionais deram total apoio à ideia de intercâmbio, uma maneira de estudar fora do país. Alunos do curso de engenharia mecânica tiveram grandes exemplos na noite de terça-feira. Profissionais que atuam há bastante tempo na área compartilharam experiências e ensinamentos. O diferencial? Os profissionais vieram dos Estados Unidos para prestigiar o Centro Universitário DC. É muito importante para os alunos da Texas Tech University virem para cá para o Brasil e entender como funciona o ensino e a prática de engenharia aqui, para facilitar o intercâmbio entre Brasil e Estados Unidos, tanto no ensino e na parte industrial também, na prática de engenharia. Essa parceria é muito importante porque, principalmente agora, em que a UDC já está atingindo níveis de produtividade importantes, a troca de informações, tirar dúvidas, esse diálogo com as pessoas de fora começa a ser muito significativo na carreira de todos, na carreira dos estudantes e dos professores também. E não somente ver de longe o trabalho realizado pelos profissionais, os alunos também têm a oportunidade de participar dos estudos fora do país. Basta ter força de vontade e interesse na profissão, pois a intenção da visita dos doutores é aproximar cada vez mais os alunos para a ideia do intercâmbio. Eu acho que todo aluno, principalmente das áreas de engenharia, eles deveriam ter a oportunidade de passar um tempo fora, de conhecer como funciona o sistema de ensino, o sistema de pesquisa, como funciona a mentalidade, principalmente de países desenvolvidos, como os Estados Unidos, que têm algumas das melhores tecnologias do mundo, para a área de engenharia. Isso é muito útil para os alunos, isso só tem a melhorar o cenário de engenharia aqui no Brasil. No próximo bloco, preparação para o vestibular. Aышim providoração. Apoio. 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 Apoio.